Obrigado por assistir. Na Escola Brasileira de Administração Pública, na FGV, e é membro da Associação Kenze Brasileira. Deve ter discussões muito interessantes, como todos se reúnem. O Rogério, então, por favor, venha para o pódio. Boa tarde a todos. Na verdade, é um enorme prazer estar aqui. Como já disse, infelizmente, eu não pude estar aqui pela manhã. Como diretor executivo e anfitrião também, com a minha própria instituição, a Minds. Eu devia ter arranjado esse tempo, mas há algumas emergências na vida, né? E eu não pude fazê-lo. Pelo menos, eu pude vir à tarde. E eu gostaria de dividir com os senhores o fato de que aprendi muito sobre esse fluxo ilícito financeiro. E não somente ouvindo os oradores hoje à tarde, mas também lendo o relatório, que eu acho que é um relatório importantíssimo. Como disse o Rogério, relatórios como esse, da sua instituição, como a da Minds também, nós achamos que essas instituições têm um papel decisivo em colocar pressão em assuntos como esses, como coibir a fuga de capitais ilícitos, como aumentar a transparência, como, falando de forma genérica, ajudar os governos para que eles possam criar políticas públicas melhores. Uma coisa interessante que o Raymond disse, o seu fato de fazer advocacia, ou advocacia, nos objetivos de desenvolvimento do milênio, coibindo esses fluxos financeiros ilícitos. Então, eu acho que é muito importante ligar uma coisa à outra, ao objetivo do milênio. Eu acho que está todo mundo bastante cansado de ouvir isso o tempo todo. Então, eu não vou falar tanto tempo, não vou me estender nas minhas palavras finais. Mas uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é o papel de instituições como o GFI, como o Minds, ou, falando mais genericamente, organizações de sociedade civil. Como eu disse, nós temos um papel decisivo para colocar mais pressão ao governo para fazer políticas públicas melhores, mas não é só isso. Podemos também termos melhores resultados e políticas. e, talvez, principalmente, pressionar o governo para aumentar o seu desejo político, a sua vontade política de coibir esses fluxos de capital ilícito, fazer melhores políticas públicas, ter melhores objetivos de desenvolvimento e assim por diante. Por que eu digo isso? Só para esclarecer esse meu ponto, eu gostaria de falar um ponto de que, para quem é brasileiro na plateia, esse momento está muito claro. Mas, para quem é estrangeiro, talvez vocês tenham percebido ou saibam das manifestações que tivemos ano passado, em junho de 2013. Essas manifestações, aparentemente, eram contra o aumento do preço das passagens dos ônibus, não é? aumentou em 20 centavos só a passagem. Naquela ocasião, perguntava-se, não só no meu Instituto Minds, mas na televisão, na mídia em geral, por que que os brasileiros estão tão afim de ir para as ruas para protestar contra um aumento de 20 centavos somente? rapidamente aprendemos que não era contra os 20 centavos a manifestação, mas sim a qualidade do transporte público e o seu sistema. Por que eu estou trazendo esse assunto à baila das manifestações do ano passado? só para lhes mostrar ou para lhes dizer que, no caso do Brasil, e eu acho que, no caso da maioria dos países em desenvolvimento, as pessoas estão exaustas de pagar cada vez mais impostos e ver os resultados das políticas públicas serem tão pífios. Isso é precisamente o caso de se colocar mais pressão no governo a nível federal, estadual e municipal também para ter melhores políticas públicas, como no caso do transporte. Isso também acontece com esses fluxos financeiros ilícitos. Como o Rogério disse, não só é uma implicação moral desse ilícito, mas também há implicações econômicas. Aumentando a transparência, instituições como o Minds, o GFI e outras instituições da sociedade civil, nós podemos ajudar a sociedade como um todo a entender essas implicações melhor. E isso, como eu disse, é já uma etapa, já é um passo para aumentar a transparência desses fluxos ilícitos de capital, e falando mais genericamente, como os impostos no Brasil não se traduzem em melhores políticas e em outros lugares do mundo desenvolvido também não. Então, eu acho que instituições como a nossa ou as nossas deveriam perseguir ou fazer mais pesquisa e apoiar mais pesquisa também, mais estudos sobre transparência, incentivos para melhores resultados das políticas públicas, advocacia, para aumentar a participação da sociedade civil com o objetivo de termos melhores políticas públicas. que eu sou bastante convencido de que somente se a sociedade pressionar cada vez mais o governo, nós teremos melhores resultados com relação a essas mesmas políticas públicas. Por quê? porque se a sociedade não pressionar o governo, o governo não terá o incentivo suficiente para melhorar com relação aos resultados dessas políticas públicas que ele coordena. nesse caso, eu estou também abrangendo a questão do fluxo ilícito financeiro com esse mesmo argumento. Então, acho que no final das contas, deveríamos entender como ajudar a sociedade a pressionar mais o governo para, no final das contas, ter melhores políticas públicas e também, falando como um economista, mais eficiência tipo pareto. Ah, soou mal para quem não é economista, mas era o que eu queria dizer mesmo. Raymond mencionou também um aspecto que eu achei muito interessante, que talvez seja uma das coisas com as quais tenhamos que trabalhar mais e mais, como traduzir os objetivos financeiros para que esses objetivos terem o mesmo status de outros objetivos, como diminuição da pobreza, o aumento das políticas públicas na área da saúde e outras. Nós sabemos que esse fluxo ilícito financeiro e regulamentações financeiras ruins, maior fragilidade financeira, tudo isso que é parte desse mundo financeiro tão distante, tudo isso tem implicações reais na vida das pessoas. E uma das coisas que temos que fazer ou uma coisa que instituições como a Minds tentam fazer é precisamente traduzir essas implicações para a sociedade como um todo, para mostrar a ela como é importante termos melhores regulamentações financeiras, um melhor sistema financeiro que esteja mais desejoso de avançar com crédito a longo prazo, como é importante o papel das instituições financeiras públicas, como é importante coibir esses fluxos ilícitos de capital e assim por diante. Esse mundo financeiro distante através do nosso trabalho deveria ser trazido mais próximo da sociedade, mostrando que os objetivos financeiros são em si só tão importantes quanto outros objetivos para melhorar o resultado das políticas públicas em geral para a sociedade. Então, por fim, eu gostaria de agradecer à plateia e dizer mais uma vez que foi um enorme prazer para mim ter a oportunidade de ser também anfitrião dessa conferência juntamente com a UGFI e também dizer da importância de um relatório como esse tem para nós com esse objetivo de traduzir as implicações financeiras para a sociedade como um todo. E só convencendo a sociedade os danos que um mau sistema financeiro pode causar, aí teremos no final a possibilidade de pressionar não só o sistema financeiro não só no próprio sistema mas no governo também para termos melhores regulamentações uma sociedade melhor também embora pareça uma coisa um pouco ingênua também um mundo melhor. Obrigada. Muito obrigado Rogério por essas palavras nós queremos continuar a trabalhar com a Minds a FGV e qualquer outra organização que queira participar dessa luta depois desse evento. Acho que é a hora perfeita para isso e nós estamos ansiosos por apoiar qualquer esforço a partir de agora. Ainda há muitas cópias do relatório para vocês lá fora. Pensem no Natal se você tem algum amigo pegue uma cópia extra para eles. Bom, isso termina o nosso programa de hoje. Graças a vocês e aos nossos oradores conseguimos terminar na hora. Muito obrigado a todos obrigado pela presença obrigado por ficarem até agora por todos os comentários perguntas durante todos os painéis. Vocês são uma parte muito importante do evento é muito importante ouvir o que vocês têm a dizer. Nós vamos fazer vídeos da apresentação em inglês e em português nas próximas semanas. Leva um tempinho para preparar isso. Vamos mandar um aviso a todos quando isso estiver pronto. e talvez quem não possa ter vindo hoje queira ver o vídeo. Queria ainda agradecer ao nosso parceiro Minds por nos ajudar a fazer esse evento, ao Leonardo pelo seu apoio com esse evento e também a três pessoas que trabalharam muito por trás dos bastidores. e eu vou errar no nome provavelmente. Matheusiana da Minds nossos voluntários Matheus Laberri e Diego Vieira. Muito obrigado a eles e obrigado a todos. Esperamos vê-los nas nossas próximas visitas ao Brasil. Obrigada. Boa noite.